Fala galerinha, beleza? Vicky daqui trazendo pra vocês mais um vídeozão bravo da insanidade total Sejam, sejam todos muito bem-vindos, já chega a meter no seu dedão Mete o dedo cabeça, tu! Deixa o seu likezão e compartilha aí para os amiguinhos Hoje eu vou estar trazendo pra vocês galera, o Bluestacks mais leve de todos aí, beleza tropa? O Bluestacks que muitos Pro Players usam aí, véi, e dá de rodar em vários PC fracos, beleza? Então galera, estamos aqui no site que vai estar aí na descrição, beleza? O site que é onde vocês vão encontrar a versão 4.40 Que até hoje galera, das versões que eu testei, foi a versão mais leve de todas A versão que tem uma sensibilidade boa, beleza? Tem uma boa jogabilidade, é uma versão muito, muito boa, mano Se vocês forem ver, mano, pesquisar um pouquinho A maioria dos Pro Players usam esse emulador, beleza? Que é o Bluestacks da versão 4.40 Eu vou estar deixando esse link na descrição Quando você entrar aqui nesse link, vai ter um monte de versão Que aqui tem até o Bluestacks 3N Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre o Bluestacks 3N em outro vídeo Eu posso estar falando também, deixa nos comentários Você vai deixar aqui, ó, essas versões cabulosas Vai descer a aba um pouquinho, só um pouquinho E vai começar a vir aqui, ó 4.70, 4.60, 4.50 E vai vir aqui na 4.40, galera, ó 4.40, viu, ó Vem dessa aqui, ó TTT versão, ó Última versão do Bluestacks 4, beleza? Aí você vai descendo TTT E vai ter aqui, ó Tá vendo? A Quarta, né? De baixo pra cima Acho que é assim, né? Ó, a quarta de baixo pra cima Você vai clicar Naquela que é o seu sistema operacional Se o seu sistema operacional é 64 bits Você clica em 64 bits E se for 32 bits, você clica em 32 bits O meu 64 bits, aí eu clico aqui, é pimba Aí já vai começar a baixar, beleza? É só isso aí, bem facinho, bem facinho Vamos lá pra como é que você instala, beleza? Já estamos baixando Vamos instalar agora Dois mil anos depois Na pic, burulesque, maluco do pirugluglu Já instalamos aqui o nosso Bluestacks E que vamos fazer, ó Dá dois cliquesinho nele E já era Já vai começar a instalar aqui Vai pedir uma permissão Você clica em sim Sim, beleza? E aí, o que é que tem aqui? Se você quiser instalar direto Que eu aconselho que você instale direto, beleza? Instala direto Coloca aqui em instalar agora Se você quiser mudar a pasta Ou mudar de HD Botar no SSD Ou botar em outro HD Você clica aqui, ó Personalizar a instalação, beleza? Clique em pasta E você coloca aqui as paradas aqui Onde você quiser, beleza? Se não Você clica aqui em instalar Já era Já vai começar a instalar De primeiro, galera A primeira instalação do Bluestacks Vai demorar entre Um minuto e dois minutos Por aí, vem É, demora assim mesmo Mas é só a primeira Só a primeira Inicialização Depois vai estar de boa, mano Bem sussazinho Sussa É nóis Deixa eu entrar aqui nessa Bobônica, tá vendo? Tá carregando aqui Tá instalando ainda, né? Vocês estão vendo que ainda Está instalando Depois ele vai iniciar Quando ele iniciar Vocês vão ver que vai demorar Um pouquinho também Mas é de boa Muito, muito prático, velho Calma aí Neste tempo eu volto Ó Pum! Já instalamos aqui Seus cabestatuas Coloca em concluir Aqui Concluir Você clica aqui em concluir Ai, eu não sei falar Essa palavra, miséria Concluir Você clica ali E toda vez Que você entrar No Bluestacks Vai aparecer isso Beleza? Por que vai aparecer isso? Porque o Bluestacks Está atualizando Sempre E o que acontece? Ele quer te forçar A instalar As próximas atualizações Beleza? Mas não instala Que é uma merda Ó Clica aqui E no xizinho Que aí some Essa miséria Mas toda vez Que você abrir Você vai ter que clicar aqui É de boa Só clicou aqui Já era E agora Vamos fazer O login No Google Mas você não precisa Fazer isso toda vez É só a primeira vez Beleza? Faz o login aqui No Google Beleza? Pá, banana Bé, lé, lé, lé Só bora Bem de boa Igual o celularzinho Do pico do burulesco Ó Naquele picozinho E é isso aí Vamos entrar aqui na conta E aí eu vou mostrar Pra vocês O que é que vocês fazem Depois Beleza? Bó, seu cabeça De tatu Depois que você faz Aqui Aquela bagaceira Toda Tá ligado? De entrar Na sua conta Do Google E tal Você vai clicar Aqui nas engrenagens Aqui nessa engrenagenzinha Porque vamos fazer A configuração A pré-configuração Do seu emulador Agora Beleza? Agora a configuração Do seu emulador Você vai ver Que é bem facinho Bem rápido Bem prático Naquele pico Clica aqui Dentro de configurações Você clica em configurações Aqui Clica na engrenagem E em configurações Dentro de configurações Você vai ver Que vai vir Exatamente assim O seu Aí o que é que acontece Resolução A resolução É a resolução Do seu monitor Beleza? É tipo assim É como se perguntasse O quanto você tá Querendo enxergar Beleza? O quanto você enxerga Pra você ter um óculos De... De... Sei lá Pra ver o sol É basicamente isso É uma doideira aí Que eu inventei agora Mas vocês vão ver Que funciona Repara Se você coloca aqui Em restaurar o sistema Ou personalizar Tá ligado? O que é que acontece? Vai ficar meio desfocado O jogo Vai ficar sem nitidez Beleza? Vai ficar sem detalhe O jogo E aí quando você coloca A sua resolução Que é a resolução Do seu monitor Beleza? Você vai ver Que vai ficar Bem mais detalhado O jogo Bem mais nítido Que você vai conseguir Enxergar mais coisas Porque é a resolução Do seu monitor Tá ligado? Então eu coloco aqui 1600x900 Que é a resolução Do meu monitor E tem a parada Do DPI Velho Não sei se vocês sabem Mas celular Também tem DPI E o que acontece? No emulador É um pouco diferente No emulador Quanto maior o DPI Que você colocar aqui Menor Vai ser a velocidade Do mouse Tá ligado? Tem gente que diz Se você botar 320x O mouse vai ficar doido Se você botar 160x Ele vai ficar muito lento Mas na real Ao contrário Se você bota 320x É bem lento Beleza? Se você botar 240x É meio termo E 160x É bem rápido Beleza? Eu coloco aqui Família No 320x Porque eu percebi Que funciona bem melhor Com a resolução Do meu monitor Estou aqui Beleza? Eu percebi Que fazendo meus testes Que a resolução E o DPI Eles tem alguma coisa Que bate Mano Se você quiser Faz até o teste Depois Que tem um bug Da analógica Ele aparece Muito, muito mais Vezes aqui Quando eu uso Qualquer uma Dessas duas DPI aqui Beleza? Fora isso Vamos aqui Para a engine Dentro de engine Eu não mexo Muita coisa Eu só coloco 3000 de memória Beleza? 3000 de memória RAM Já que eu tenho 16GB Tá bom? Nos núcleos Eu não mexo Em nada Nos núcleos Até porque Eu acho que funciona Muito bem Em dois Já testei em quatro Também funciona Muito bem Só que em dois Tá de boa Então eu não mudo Velho Eu podia mudar Mas isso aí É questão de gosto Mesmo Beleza? Você vai testando E vai vendo O que funciona Mais pra você DirectX Já usei É muito bom Também O DirectX É o que vai usar Sua placa de vídeo Beleza? Só que no DirectX É um pouco bugado Vocês vão perceber Se vocês forem Fazer o teste Que é um pouquinho Bugado Tem umas sombras Aqui e ali É um pouquinho Bugado Mas também funciona Fora isso Eu não uso Mais nada Aqui Eu deixo tudo Desativado Essas notificações Aqui Porque isso é uma notificação Chata pra caramba De vez em quando Aparece Aí não aparece mais Se você desativa Aqui essas paradas Isso aqui eu não mexo em nada Backup Eu nunca faço backup Porque quando eu vou instalar Quando o emulador Tá bugando Eu prefiro reinstalar ele Tá bom? E é isso aí Aí você vem aqui Vai Você tem que Ó Também tem a parada dos FPS Se você quiser jogar 30 FPS Que eu não aconselho Que fica muito bugado No Free Fire Só funciona no celular Isso Conselho Deixar em 60 FPS Aí vamos reiniciar agora O emulador Pra ficar topzeiro Você tem que reiniciar Beleza? Quando você fazer Esse processo aqui Pra suas configurações Bater Naquele pico do jubileu Já mete o dedo no like Se você tá gostando Até aqui Beleza? Compartilha Pra seu amiguinho Que tá tendo dificuldade Ou não sabe Como instalar Seu emulador Vai lá E ajuda O cabeça de pinha Bom Agora vamos instalar aqui O Free Fire Vamos instalar o Free Fire Aqui que é bem rápido Bota aqui Jogo de Pinha Aparei Rapaz Você sabia disso? Deixa eu falar Vamos instalar aqui Daqui a pouco eu volto Com as configurações De sensibilidade E rude Dentro do Free Fire Beleza? Free Fire Embaixada Agora vamos colocar aqui Obteu o x-pack É uma parada que ajuda Beleza? Dá até Bota até um fundinho Bonitinho aqui Eu não sei se ajuda muito Mas dá uma diferençazinha Aí dentro do jogo Já colocamos Já baixamos O bagulho aqui É só você clicar aqui Que ele baixa ligeiro Sai daí Miseira Ove Maria Animação do cabrito Bom Vamos entrar aqui No Free Fire Opa Esqueci de falar Aquilo pra vocês O que apareceu Foi exatamente isso Que apareceu na tela Beleza? Toda vez que você Entrar no seu Free Fire Vai aparecer isso É só você clicar aqui No x-zinho Eu não vou mostrar Pra vocês Que vocês precisam Mexer aqui Porque eu quero mostrar As configurações avançadas Que é bem melhor De mexer Beleza? Tropa Vamos que vamos Permita aqui As paradas do Birulevski Já era Já era Já era Beleza Entra dentro do jogo Que eu vou mostrar aqui Pra vocês A parada do Rudy E tudo certinho Como é que vocês Devem configurar Beleza? Como é que dá Pra configurar Vamos que vamos Tá carregando aqui Carrega lá Menina! Então Entramos aqui No Free Fire Agora se liga Eu queria dar uma dica Pra vocês Porque eu tenho certeza Que tem várias pessoas Que nunca jogaram Num emulador Se você nunca jogou Num emulador Tira aqui De tela cheia Você quer ver As teclas Quer ver Tudo Pra você mexer Beleza? Você clica aqui Nesse olhinho Clica aqui Nesse olhinho Que vai aparecer Todas as teclas Aqui Pra você mexer Beleza? Isso aqui é o que é O mapeamento Padrão Do Blue Stakes E aí o que acontece Se você quiser alterar Eu vou ensinar Agora pra vocês Vamos ver aqui Isso aqui No básico Que é os gráficos E tal Eu coloco Só FPS Alto Beleza? O resto Não muda O brilho Nem sombra Nem nada Porque eu acho Que ele não Funciona bem Pra mim Tá ligado? Não funciona bem E não muda Muita coisa Dentro de sensibilidade Eu coloco Tudo zero Beleza? Tudo zero Só com o mínimo Detalhe Daqui Seis aqui E sete aqui Sete Opa Sete E quatro Aqui Beleza? Esse aqui É um detalhezinho Mínimo Da minha sensibilidade Que eu vou mostrar Pra vocês também Ó Esses botões Que eu uso aqui Eu uso o botão Pra atirar Aqui na esquerda Sempre Mudar também Mudar Troca de arma Rápido Eu também uso E o recarga rápido Eu também uso Que é muito Muito bom Na hora da sua Trocação Ainda doideira Beleza? O indicador de dano Eu uso o novo Que é aquele Que é o branquinho O indicador de dano Que é branco Eu acho que ele Funciona um pouco melhor E também ele é um pouco Mais bonito Beleza? É... Esse efeito visual Aqui Eu coloco sem sangue Que é aquele Que não aparece Sangue na tela Quando a safe chega Beleza? E só isso Coleta automática Eu tiro tudo De coleta automática Eu prefiro Coletar por si só Porque o que acontece Se você tiver jogando Squad ou Duo E aí o seu parceiro Cai, beleza? E tem um loot Do lado dele Vai começar a lootear Sozinho, mano E você não vai conseguir Salvar seu parceiro Beleza? Se liga nisso aí também Que isso ajuda Pra caramba, velho Não usar tantas paradas Aqui, beleza? Olha o som O som eu uso A voz Basicamente aqui, ó 85 E é isso aqui Não tem mais o que mudar Vamos só para o HUD Dentro do HUD, mano Você clica aqui em HUD Se você não sabe Como chega Clicou em HUD Você vai começar a configurar O meu HUD Ele é um pouco mais limpo Tropa, beleza? Ele é um pouco mais limpo Você vai configurar Do jeito que você quiser Eu só vou dar o papo Pra vocês Que não pode Ficar mudando Esses dois botões Aqui Pra botar em qualquer Canto da tela Beleza? Só esses dois, mano Só esses dois Botõezinhos aqui, ó E um botão Do mapeamento Do Blue Stakes O resto Vocês podem botar Na onde vocês quiserem Beleza? Eu uso basicamente Assim, eu uso Tudo no mínimo Vocês vão ver Que a minha HUD É bem, bem limpinha Porque eu uso Tudo no mínimo Ó Tudo no mínimo mesmo Os únicos que eu não uso No mínimo É o gelo Que eu boto 25% O kit Que eu boto 25% também Pra eu poder enxergar, né? Coloca aqui do lado E também A mochila 25% Só isso De resto Eu deixo todos Os mínimos Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês também Como é que fica A minha HUD Fica aí pra você ver O meu HUD É basicamente Esse daqui É um HUD Bem limpinho Bem limpinho mesmo Vocês estão vendo aí, ó E tem só o analógico Que eu mudei pra cá Botei aqui no canto Tá vendo? É... As... Os botões Pra correr E tal Agachar Eu coloco aqui embaixo Beleza? E o botão de atirar Eu coloco bem aqui, ó Perto da HP Eu subi um pouquinho O HP, né? E tirei o tamanho dele Botei em 25% E é só isso aqui, mano Tira aqui também O... Negócio dos Names Beleza? Eu tiro aqui também Os nick que fica aparecendo Eu diminuo Pra não ficar tão grande E é só isso aqui Agora vamos para o mapeamento E para Mexer na sensibilidade De dentro do Bulli Stakes Agora pra ficar aquela sensibilidade Y Que a galera disse Que é a famosa sensibilidade Pra puxar o capão Beleza? Vamos ver aqui, ó Você vai tirar de tela cheia E vai vir aqui, ó Nessa... Nesse tecladozinho Quando você clicar aqui Nesse tecladozinho, ó Vai abrir aquelas configurações Que eu tinha falo pra vocês Beleza? Você clica aqui em editar Dentro de editar Você vai ver que tem aqui embaixo, ó Configurações avançadas Em configurações avançadas Quando você clicar Vai abrir o mapeamento total Do próprio Bulli Stakes Aí o que eu faço Eu começo a alterar também, mano Começo a alterar Isso aqui eu coloco o V É... Aqui, ó Puxo pra cá Que é o botão de tiro, né? O botão de tiro Esse botão direito É o botão de mirar Eu puxo pra cá Esse daqui é o que eu luti Eu tiro isso aqui tudo Que eu não uso E aqui, ó Um, dois, três Aí você vai configurando Do jeito que você é acostumado a jogar Beleza? Ou se quiser configurar igual o meu Pode configurar também Como eu falei pra vocês Os únicos botões que não dá pra mexer É esse daqui E esse daqui Beleza? Do mapeamento, né? Porque vai bugar pra caramba Eu aconselho que se você quiser mudar Esse botão daqui Você coloque um pouquinho mais pra cá Pra cima, beleza? Nessa bordinha vermelha aqui Ou você deixa no lugar padrão Eu coloco sempre ele aqui Se vocês quiserem ver Eu vou mostrar também as coordenadas E é só vocês copiarem as coordenadas Pra quem tirou sem querer Algum botão aqui, mano Que acontece Eu já fiz isso também Você clica aqui, ó Em qualquer canto da tela E vai aparecer a bolinha Aí você coloca o... A letra que você quiser, beleza? Coloquei aqui já o Q Que é do meu gelo E aqui também, ó Eu coloco aqui também E também aqui pra dançar B Beleza? E aqui esses outros tiros tudo Porque o Q Não usa Não precisa deixar, né? Aqui, logo aqui, ó Diminuo Tá bom? Analógico Eu diminuo Pra deixar bem pequenininho mesmo Bem pequenininho mesmo E deixo bem aqui, ó Bem aqui no meio Entre esquerda e direita Tá bom? Aí você já salva Salvou já, pai? Você vem aqui E altera o botão Pra suspender a mira Esse daqui é o botão De resetar a mira, beleza? É um dos botões mais importantes Quando você for jogar no emulador Que vai te ajudar pra caramba Quando a sensibilidade começa a bugar Quando o analógico começa a bugar Todos os bugs do emulador, beleza? Você tem que ter esse botão aqui Na sua cabeça Pra ficar apertando ele o tempo todo Eu coloco o tab E aí com o botão direito Eu clico com o botão direito Em cima de tab, ó Em cima de F1 Qual botão você colocou aí? Beleza? Eu clico com o botão direito Botão direito Vocês estão vendo aqui agora As configurações avançadas Que eu falei pra vocês Das sensibilidade X e Y Beleza? Minha sensibilidade X Eu uso 3, beleza? Ajustes Eu uso 2 Tem os ajustes também Que é muito bom 10 Mas eu gosto de usar 2 Você testa aí E vê o que é o melhor pra você Os ajustes É basicamente Aquela parada De você ficar olhando Pros lados e tal Mexe um pouco Com a movimentação Ninguém sabe ao certo falar O que é exatamente Esses ajustes Mas mexe um pouco Com a movimentação Beleza? A sensibilidade do mouse A X É aquela que você Rotaciona para as verticais Beleza? Horizontal e vertical E a Y É aquela que você sobe A do capa Eu uso 7,9 E se você quiser Colocar o seu botão De suspender No mesmo lugar que o meu É só você pegar Essas coordenadas aqui E colocar igual Beleza? Só isso aqui Já salvou E já era Estamos aqui no lobby Seu cabeçudo Dentro do lobby Você já vê Que dá pra mexer de boa Dá pra subir de boa também Tá vendo? Todos os controles Funcionando de boa Ó Vou botar aqui pra dançar Ih, mas não tem emote Então não dança Só jogando com o bot Vocês vão ver também Que é facinho de dar capa Porque os botes Eles não se mexem tanto Beleza? Mas aí Vocês vão testando aí A sensibilidade de vocês Que vai ficar perfeito Beleza? Tem que ser teste Não adianta você querer copiar Porque é difícil Copiar a sensibilidade De alguém Porque cada um tem Uma sensibilidade Beleza? Tenta aí Essa daí Que vocês estão vendo E aí vai adaptando Eles sempre caem mais atrasados Vamos pegar um arminha aqui Ó Tem uma Uma XM8 aqui Vamos pegar essa XM8 E uma MP5 Tá top Tá top Olha pra cima Não tem ninguém Beleza? Já tem um bot Caindo aqui Olha lá Já tomou o capão Voando mesmo Ai botes Já tomou o capão Voando mesmo Aí caiu outro aqui Vamos atrás do outro aqui Vou matar de MP5 Agora pra vocês verem Opa MP5 Já era Já era Já era Morreu no ar Morreu no ar Mas parece que caiu outro Por aqui Eu não sei Caiu outro por aqui Tá vendo? Olha Aí você vai movimentando Tá vendo? É isso aí Não tem dificuldade Aí vai do seu treinamento Beleza? Vamos pegar a MP14 agora E dar um capão com ela Último capão Ovo 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 um bote Ovo um bote Vamos atrás do bote Tem um botezinho ali Logo aqui perto Da Birulez Alô? Você tá aí meu fio Meu fio Vem a cara Só pra gente fazer uma Encenação aqui Ó É muito fácil Olha Olha ele aqui Pem Falei pra vocês Ó No pique certinho Do Birulez Que mano Tamo junto É nóis Vamo que vamo Então galera Esse foi o videozão Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já mete aquele Dedola No like O dedo Da insanidade total Beleza Compartilha Para os seus amiguinhos E qualquer dúvida Coloca aí nos comentários Se você quiser Vídeo com outros Emuladores Beleza Pode deixar aí nos comentários Também Que eu vou fazer um videozão Pra você Tamo junto é nóis Muito obrigado Todo mundo que tá deixando o like Todo mundo que tá compartilhando Ajudando Tamo junto é nóis Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau